Turma, olha que coisa mais linda que nós temos aqui. Uma Toshiba com vidro. Deve ser aqui do finalzinho dos anos... Comecinho dos anos 90, né? E é daqueles modelinhos que tem aquela faixinha, né? Aqui no caso é o plástico mesmo que é vermelho, que é muito melhor, né? Não é pintado. Tem esse detalhe. Essa eu tava procurando essa TV já faz muito tempo. Uma TV dessa aqui, né? Ela tá no estado de conservação bom, tá? A gente vai dar uma limpeza, tudo. Mas ela tem essa portinha que é bem difícil, né? Ela está funcionando aparentemente bem. Não tá quebrado, nada, né? Aí, ó. É um pouquinho ruinzinha de tirar, tá vendo? Mas não tá quebrado. E tá bem a cirigrafia, tá vendo? Dá um pouquinho amassada aqui, mas isso aqui não tem problema nenhum. Mas olha, tá muito bonito, tá vendo? Realmente tá muito bonita. Muito inteirinha, tá? E o dono, né? O antigo dono falou que ela tá funcionando. Então eu vou ligar ela aqui na tomada pra gente ver. Espero que esteja, porque eu quero... Eu não vou mexer nela agora. Eu quero usar ela um pouquinho, tá? Você sabe que o funcionando, né? De vendedor sabe como é que é, né? Às vezes a pessoa não sabe nem operar a TV direito também. Ok. O vizinho do stand-by. O foco veio um pouquinho ruim, mas tudo bem. Isso aí pode vir com o tempo, né? O foco. Tô fazendo uma transmissão no canal 3, né? Mas agora onde que é o canal 3, né? 19. Nossa, podia ter ido ao contrário. É que essas TVs, às vezes, você pode memorizar o canal em qualquer lugar, né? Tem o vidro. Adoro assistir as TVs com os vidros. Essa TV aqui combinou duas coisas legais. O vidro e o friso. Aquele lado deve ser o canal 7. É. A gente vai ter que sintonizar aqui. Eu tô com uma anteninha improvisada aqui. Essa aqui, ela tá fora de sintonia. Não tô sintonizando o áudio. Não tô sintonizando o áudio. Aí. Ó, tá muito legal. Tubo tá muito bom. A gente vai mudar a antena aqui, ó. Melhor aqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui. Perto do transmissor. Ó, ficou bem legal. Opa, ficou bem ruim, né? Ah, eu vou achar um lugarzinho legal aqui, mas parece que tá bom mesmo, funcionando direitinho. Não temos problema no vertical. Tá bem legal, né? Eu vou usar ela um tempinho, que eu tô querendo, não vou mexer nela agora. E aí a gente vai abrir ela por dentro. Ó, o branco tá lindo, cara. Tá lindo o branco. E vamos ver, marca de tubo, sujeira, se tem, que revisão que a gente vai fazer. Se a gente vai trocar algum capacitor, vamos fazer aquela revisãozinha legalzinha, né? Mas vamos lá. Isso no próximo tempo. Só uma coisa antes de... Eu falei que eu já ia abrir, né? Mas só pra gente ter uma ideia do que acontece. Tá vendo? A televisão não tá sintonizando muito bem. E ela tá entortando um pouco. Isso aqui pode ser filtragem, tá? Ela pode tá com um pouquinho... Com a filtragem ruim. Filtragem do Varicap. E a filtragem... É... Isso aqui geralmente, TV mais antiga, é no... No sincronismo, né? No sincronismo do horizontal. Mas aqui eu não acredito que seja sincronismo. Mas ela deve tá com uma deficiência de... Alguma pequena deficiência aí na... Nas filtragens, tá, turma? Mas ó, tá excelente esse tubo, viu? Gostei, adorei esse tubo aí. Duralizinho bonito aqui, ó. Ó, turma, tá muito ruim pra assistir mesmo, tá? A gente vai ter que fazer uma revisãozinha. Mas ó, como é que tá a TV, tá bonitinha, né? Eu não dei uma olhadinha. Por cima, eu não achei nada... Nada de absurdo. Tem uns capacitorzinhos... Da Siemens. Parece que essa TV já foi pra manutenção, tá? Eu não consigo... Ah, esse aqui provavelmente foi trocado, tá vendo? É um Samsung. Ainda década de 90. Mas eu não identifiquei nada ruim. O que eu também tive a impressão de... O botão do volume está ruim, tá? E aqueles redondinho aqui, puxa, pra ligar... É bem chatinho pra gente mexer. Ó, a fonte usa aquele... STR clássico aí dos anos 80, né? O... 5412. Tá uma fontesinha clássica, né? É, assim, a de aparência, ela tá muito boa, tá? Vamos dar uma olhada no soquete, também tá legal. As soldas parecem originais ainda, né? Um tubinho da Ibrap. Ótimos tubos, excelentes tubos. TS147. Mas é isso aí, né? Vamos dar uma olhada por baixo da placa. Ver se a gente consegue. Aqui caiu o adesivo, mas ele... Tô com ele aqui, tá? Aqui já foi feita a ressoldas. Generalizadas. O que é a parte do áudio aqui, será? Não, acho que é vertical aqui, ó. Deve ser vertical aqui, horizontal aqui. Então já foi feito algum trabalho aí. Já foi trocado esse transistor aí, ó. Do horizontal. O flyback foi ressoldado. Ou trocado. Aqui. Acredito que tenha sido ressoldado. Mais atençãozinha, né? Pra cá não tem nada, né? Nada aparente. Foi aqui mesmo. Uma soldinha aí. Bolotinha, mas nada preocupante. Então é isso aí, né? Eu vou... Deixa eu ver se eu acho o esqueminha dele. E eu tô com vontade de trocar... Todos esses caras aqui, ó. Seja ele símens ou não. O pessoal adora ficar com dó deles. Mas não compensa deixar aí não, tá? Agora esses daqui com certeza eu vou trocar. 100% de 60%. Esse aqui também eu vou trocar. Esses daqui... Essa TV eu vou fazer uma manutenção mais bem basicona, tá? Eu vou só fazer uma manutenção mesmo aqui na fontezinha do fly aqui. E alguma coisa ali. Foi trocado esse cara, ó. Capacitorzinho aí. O que é que tem debaixo dele? O resistor. Deve ter sido ressoldado também. Tem alguns componentes voando aqui desse lado. Não sei bem por quê. Pode ser que seja de fábrica mesmo, tá? Enfim, né? Deixa eu fazer uma revisãozinha mais basicona. Aqui também, ó. Teve um pequeno acidente, uma cicatriz. Nossa, bem embaixo do trafo. Bom, enfim, né? Vamos lá. Vou começar a mexer aqui na... Dar uma limpeza primeiro, né? Ó, pessoal, eu troquei um capacitorzinho e ó como que estabilizou a imagem. Perfeita, né? Ela tá vazando um pouquinho de alta, tá? A gente vai dar uma limpeza nela. Na chupeta ali que tá muito suja. Mas, ó. Parou aquela tremedeira. E eu tô só com um fiozinho ali, ó. Que legal, né? Ó, quem que eu troquei? Esse capacitorzinho da Siemens. Ele é um... Ele é o que entra, né? Ele é 18... Se eu não me engano, 18 ou 16 volts. Que entra pra filtrar os 12 volts que vai alimentar vários circuitos da TV. Aí, ó. Perfeito. Não tá mais balançando. Ele tá aqui, ó. Eu coloquei um de 220 porque eu não tenho de 1.000, tá? Tinha uma época que eu não comprava de 1.000. Comprar de 1.000 e de 2.200 era praticamente o mesmo preço. Então, eu comprava de 2.200 porque usa na Safari. Então, eu comprava... Comprei vários deles, tá? Eu tenho até hoje alguns deles ainda aí. Mas aí, ó. Perfeito, cara. Legal, né? Agora eu vou fazer uma revisão, uma limpeza. E a TV tá praticamente pronta, ó. Vamos lá que ainda tem bastante limpeza. Essa limpeza aqui vai ser bem chata. Ó, fazia tempo que eu não mostrava uma TV desmontada, né? Ó, dá uma olhada na... Que nojentinho que fica, né? Ó, aí, tem até um bagulho aqui, ó. Então, sempre que dá, eu desmonto os tubos, tá? Nem sempre dá, ou seja, é viável. Às vezes o tubo é muito grande, ele tá muito ruim, muito ruim de soltar. Às vezes a madeira também é bom você evitar ficar parafusando e esparafusando, né? Então, a gente às vezes evita tirar o tubo. Mas nesse caso, o tubinho de 14... Aqui eu já limpei, tá? Falta a defletora. Esses tubinhos de 14 aqui de... Televisão de plástico, né? É facinho. Só para mostrar aí a sujeira. Depois eu vou mostrar o gabinete, como que tá ficando. Eu já limpei ele e ele tá secando, né? Aí agora é só vir e limpar isso aqui, cara. Não, mas vai ser difícil. Vou ter que passar um... Um produto aí. Agora sim, hein? Virou outro tubo, ó. Virou outro tubo. Até parece novinho, né? Zero bala. Ó os pixels dele. Inline, evidentemente, né? Dá para ver. Muito bonito, né? Vermelhinho. No meio verde. Não dá para dar mais um, eu sei que dava. Bonitão. A gente vai ver ele ligado. Que perfeição, né? Que é obra de arte. Isso aqui é uma obra de arte, cara. Aí, ó. Fazia tempo que eu não mostrava uma TV desmontadinha, né? Esse aqui foi o caso. Eu já dei um trato aqui na carcaça dela, né? Sem muito exagero, sem muito brilho, né? Só para revitalizar mesmo aqui a carcaça dela. Já está lavadinha. Já está lavadinha. De novo. E dar uns retoques aqui, ó. Essas partezinhas aqui, ó. São retoques, né? Aí vai ficar bem legal. Bem bonita a TV, né? Deixa eu montar o tubo. O tubo eu já limpei também. Montar o tubo e começar a colocar o circuito. Ah, esse alto-falante aqui, ó. Eu não sei se eu vou ter outro. Mas olha como é que ele está, ó. Com o tempo eles arrebentam mesmo. Mas eu acho que eu não vou ter outro desse aqui, tá? Eu vou procurar lá. Aqui não fala nem a potência. Talvez no esquema? Não sei. Qualquer coisa fica esse aí mesmo. Vai ter problema. Deixa ele aí. Ele vai ficar com som um pouquinho estourado, né? Se eu tiver outro, eu ponho aí no lugar. Um que encaixa aí. Eu tenho uns desses modelinhos, mas não sei se... Bem desse aqui. Vamos lá. Aqui está quase... Quase pronta. Conforme vai passando o tempo, a TV vai ficando instável. Ela começa a aparecer alguns contorninhos. Ou isso aqui pode ser alguma interferência. Mas a questão é que ela começa a rolar. Querer rolar o vertical. Tá vendo? Às vezes aparece aquela barrinha aqui. E o horizontal também parece... Ele aparece meio serrilhado de vez em quando. Bem estranho. Olha como é que está. Tudo leva a crer que seja... Trimpotes, né? Mas essa TV aqui não tem trimpotes. Ela tem um ajuste de centragem. De... Acho que de horizontal, se não me engano. E altura, né? Mas... Não... Talvez o trimpote de altura até possa dar esse problema. Mas geralmente esse tipo de coisa... Quando é trimpote é de frequência, né? O horizontal aqui não vai se manifestar, não. Porque a... Vou colocar um vídeo... Nosso vídeozinho clássico aqui. Por mais pra frente. Ó, dá pra ver bem agora. Tá vendo? Horizontal. Às vezes ele fica bem serrilhado. O que que eu vou fazer? Vou tentar fazer um... Como... Eu não vou ter trimpote agora pra mexer. E eu tô achando que talvez até nem seja. Vou fazer um recapzinho da fonte, tá? Das fontes menores. Que essa televisão... Infelizmente eu não tenho o esquema dela, tá? Então não dá pra gente ter muita certeza. Mas eu sei que ali tem umas fontezinhas extras, né? Que comandam alguns circuitos ali. E... Eu vou fazer um recapzinho dela, tá? Eu fiz a troca desses caras aqui, ó. Esse aqui eu não achei nada legal. Eu não sei se ele tava meio... Meio vazando ou se é... Alguma coisa da solda ali, né? 160 por 100 volts. Também já deve tá pela hora da morte. Ó, esse cara aqui eu acabei trocando. Eu não gosto de deixar esses caras no circuito. Apesar que eu acho que isso aqui nem é original da TV. Troquei a filtragemzinha dos 16. Né? Troquei esse outro cara aqui. Que já havia sido trocado. Esse aqui é um Samsung, né? Um Samsung, esse aqui? Não. É um SSL. Parece Samsung pela cor, né? Troquei esse cara porque eu... Não sei, eu fiquei muito desconfiado dele. Também já tinha sido trocado. Mas não sei, cara. Pra mim ele já tá iniciando um... Processo de estufamento. Troquei esse cara aí. E mais esse outro aqui. Esse aqui era uma filtragemzinha lá do meio da TV. Acabei trocando também, tá? Eu vou... Eu vou fazer isso, então. Vou trocar... Fazer um recapzinho da fonte. Senão aí a gente vai procurar ali... Trocar os trimpotes, né? Aí aqui TV eu vou encostar a TV. Tá bom? Mas como eu já vou... Deveria ter feito já um recapzinho. Vamos fazê-lo, tá? Vamos lá. Parece que esse ruído... Da fonte tem a ver com o ruído que aparece na tela. Estranho, né? Eu vou dar uma conferida nesse... Cara aqui. Que ele já tinha sido trocado, né? E ver se ele tá certinho aí. E dá uma olhada nesses outros dois aí, ó. Será? Queria que ele parasse de fazer o barulho... Pra gente dar uma olhada na tela. É aqui mesmo. Será que deu certo, turma? Será? Ó que beleza que ficou a TV, né? Muito estável. Acabou aqueles ruídinhos laterais. Não tem mais problema... Do vertical pulando. E a fonte... Silenciosa. Tá aqui, ó. Trocar. Capacitor trocado. E aqui tô velho. Olha como que ele tava. Ele tava gritando. Pedindo pra sair. Falando, por favor. Me aposente. Não aguento mais. Tá vendo? Ele tava fazendo aquela pose de bonito, né? Bonitão. Lindão. Mas, ó. Na verdade, ó. Completamente ruim. Já tava vazando isso aqui. Pediu pra sair, né? Pediu pra sair porque não tava aguentando mais. Tá aí. Aí, ó. Completamente estável. O filtro do vertical, né? O filtro do vertical, às vezes, poderia ser até que nem precisasse ter trocado, né? A gente foi enganado aí por esse capacitorzinho aqui. Mas eu não tenho o costume de colocar o capacitor velho no lugar, não. Ainda que aquele capacitor ali não seja... Seja meio alta a tensão, né? Mas tá aí, ó. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou localizar um defeito pelo cheiro, um defeito pelo ruído, um defeito não sei o quê. Mas parece meio imbecil, né? Meio ridículo, mas, cara, não é não. Então, por exemplo, às vezes, você consegue detectar um... Enquanto isso, a gente vai vendo aqui a TV estável. A gente consegue detectar uma frequência meio fora. Por exemplo, quando um trofinho tá trabalhando uma frequência meio fora, ele começa a ficar meio ruidoso. Ou até mesmo o circuito, né? Ou então quando tem algum vazamento. Não precisa nem ser de alta tensão. Algum vazamentozinho aí de... Um interno de algum componente. Ou então com um jumper, né? Tudo você ouve de alta tensão mesmo, que é o mais evidente, né? Às vezes você começa a ouvir. Inclusive, essa TV tava, acho que, fazendo chiado, né? Não tá mais, ó. Uma limpezinha aqui, ó. Perfeitinho. A defleitor eu dei uma limpadinha, mas essa aqui tava muito, muito sujo. Aí eu acabei deixando assim mesmo, tá? Mas ela não tem poeira, tá vendo? É só imperdido mesmo. Dá até pra tirar isso aqui, mas não acho que não vale a pena, não. Principalmente esse esplástico mais velho, né? E aí, ó. A TV tá aí ainda, ó. Estável. Completamente estável. Que beleza, né? Que coisa mais bonita. Tá aí. Eu vou... Agora eu vou montar, né? Vou montar a TV aí. Acho que não tem mais nenhuma revisão aqui pra fazer, nada. E é isso aí. E vamos lá, né, turma? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui está, pessoal, uma televisãozinha finalizada, tá? Fiquei muito feliz com essa TV, eu estava procurando mesmo uma TV com esse friso aqui, ó, vermelhinho. Era bem essa aqui mesmo que eu estava pensando, que eu já tinha visto. Ficou muito, muito bonita, cara, ficou legal. Não é uma TV aqui muito procurada, né? Nem por colecionadores, nada, mas eu particularmente gosto muito dessa época dessas televisões, né? Então, fiquei muito satisfeito com essa TV aqui. Vai ficar bem guardada. A gente fez um trabalho aqui na TV, né? Deixa eu até pegar aqui, ó. Eu acabei fazendo tanta graça lá no vídeo, que esqueci de falar, esse cara aqui é do B+, tá? Aí tá. Esse capacitorzinho aqui que vazou é do B+. Então... É... Lá no esquema, se eu não me engano, tá 3 de 33 e esse aqui é um só de 100 micro, né? Mas enfim, vamos ver como é que ficou a televisão. Vamos dar uma olhada primeiro a offline. Ela tem alguns... Apesar dela estar bem conservada, ela tem alguns gastos, tá, ó. Aqui. Aqui, ó. Tem sinais de uso, né? A pessoa que usou aqui, ela usou bastante a TV. Mas, ó, o selinho não tá desbotado. Tá muito bem conservado esse selinho. Bonito demais. Aqui eu dei uns retoques, tá, ó. Lembra? Não sei se ficou bem no vídeo lá, mas tinha uns gastos aqui de tanta pessoa usar, né? Saiu a tinta. Dei um retoquezinho. Retoquei também algumas coisas aqui, ó. Tinha uns arranhados. Eu só colei, tá, essa chapa. Eu não consegui tirar ela porque ela tá prensada entre a carcaça da TV e esse acrílico. E esse acrílico é daquele que tem aquele espininho lá atrás, que é derretido. Então, não tem como a gente tirar isso aí sem quebrar. Então, só colei mesmo. Ficou muito bom. Aqui também eu colei. Dei alguns retoques, tá, na pintura. Tava bem gasto. Dei uma polida. Ficou muito bonito, ó, como que ele tá por dentro. Ceregrafia certinha. Esse barulho é normal, tá? Tem uns risquinhos. Não deu pra tirar, tá? Esses risquinhos aqui não dá pra tirar. Se a gente pinta, ele mancha. Ele fica manchado. Ele não fica legal, não. E aqui também eu dei uns retoquezinhos. Então, ficou bem... Bem, bem, bem bonita. Bem legal a televisão, tá? Olha aí, ó, mais uma vez, né? Muito legal. E aqui atrás, só pra gente dar uma olhadinha, né? Mas não tem nenhum segredo. Eu acho que eu não mostrei o selo aqui atrás da TV. Não mostrei as TVs aqui por trás, né? Ó. O selo tá um pouquinho desfalecido aqui, né? Mas tá legal. Tá bem bonitinho. Como é que é a TV por trás, né? Tem uma alça aqui. E aqui tem o VHF e o HF. Não tem entradas de RCA, tá? Mas chegou a hora da gente ver como é que tá a televisão, né? Vamos ligar aqui. Só que eu vou ter que desligar a luz. Bom, vamos ligar a TV, né? Deixa eu sintonizar ela aqui. Tá fora de sintonia. Aí. Eu tava querendo mexer no volume é por aqui, mas... Óbvio que não é por aqui, é por aqui, né? Parece que eu nunca vi uma TV na vida, né? Mas é que é intuitivo, né? Você puxa aqui e mexer no volume, né? Mas o volume dessa TV é por aqui. O alto-falante eu não troquei. Vocês podem ver que o som tá bem ruim, tá? Esse alto-falante não tá legal. Mas a... Eu não consegui trocar porque ele tem que ser exatamente do mesmo tamanho. Ou ele fica folgado, né? Se for muito pequeno. Ele fica folgado. Se for grande, ele não cabe. Ele não tem espaço. Não tem espaço pra jogo ali, né? E infelizmente eu não pude trocar esse alto-falante. Eu vou ficar de olho aí. De repente eu até abro essa TV e pego o alto-falante pra procurar se eu acho pra vender. Mas a questão é que por enquanto fica esse mesmo. Até mesmo porque eu uso a televisão só pra ver imagem, né? Ou eu vejo ou ouço no fone de ouvido. Fica transmitindo. Eu fico ouvindo no fone de ouvido. Mas esse... Esse tubo ficou... Essa TV ficou muito legal mesmo assim. O tubo dela tá excelente. Em excelente condição. O vidro tá aqui, ó. Nem parece, né? Eu tinha até esquecido de falar do vidro. Espresilhazinha. Ela tem uma desse lado aqui também, mas perdeu. Infelizmente faltou. Não tem, né? Vou mostrar aqui só o... Ó, brilho. Contraste, aliás, perdão. Televisão muito saudável, cara. Muito saudável. Só pra gente ver aqui que tá funcionando, né? Brilho. Quando a gente abaixa ou aumenta o brilho, sempre percebe alguns defeitos que pode ter a televisão, né? Esse tá aí, ó. Perfeitinho. E couro, né? Vamos pôr branco e preto pra gente ver como é que tá o branco e preto dela? Aí, ó. Muito bonito, cara. Muito bonito. Não precisa ir regular, não precisa mexer nada. Esses tubozinhos da Ibrap são muito guerreiros, cara. Muito guerreiros. Tá aí, né? Excelente TV. Fiquei muito feliz com essa TV. Muito bacana, cara. Muito bacana. Mas é isso aí. Eu achei também o conserto dessa TV muito legal. A gente conseguiu ver bastante coisa, né? Problema no B+. É... Problema no vertical ali, né? Vertical não. Na filtragem dos 12 volts ali pro... Pro varicap, né? Ficou muito, muito bom. Já vi essa TV horrores antes de fazer esse vídeo aqui. Eu já quase que gastei o tubo, né? Deixei só um pouquinho pra gente fazer aqui o... A finalização do vídeo. Mas ficou muito, muito legal, cara. Muito legal. Bacana, né? Mas é isso, né, turma? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí pra mim os seus comentários. O que vocês acharam? O que vocês acharam do conserto? O que vocês acharam da TV, né? É uma TV que não desperta tanto interesse nas pessoas, né? Mas eu gosto muito dessas TVs. Principalmente com esses frisos. Tem alguns outros modelinhos, um ou outro só, né? Tem aquele da Philips, tem mais... Eu acho que é mais um. Parece que tem um da Philips Azul também, né? Nunca vi, mas parece que tem. Pelo que me falaram, né? Então, mas enfim, né? Vão comentando, eu vou respondendo. Eu demoro um pouquinho, tá? Porque eu tô bem sem tempo. Mas eu vou respondendo, tá bom, turma? Então, valeu. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Cara, esse botão aqui é muito charme, cara. Muito charmoso. Valeu, turma. Obrigadão, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.